Eu vou só trocar a bateria aqui Mas a gente veio bem pra caramba, viu? Bem, né? Bem, bem assim, né? Se a mão no cano vai... Mais ou menos? Seguir mesmo, se quer Bateu, hein? Não Deixa eu trocar a bateria Vai! Você vai filmar? Posso, posso Marcelo, vai filmar aqui descida? Vou Aí você vai filmar nós descendo? É? Vai ficar atrás? Vou Mas eu tomo O cara vai pra mim muito tempo É... Tchau